A CR, um privilégio dê-lo aqui. O que você achou do XTR? O privilégio primeiro é todo nosso. Eu achei o sistema fantástico, viu? Um agregado de informações integradas para tomadas de decisões, resoluções de questões muito interessantes. Isso é útil ao Conselho Regional de Contabilidade? Sim. Eu acho que o Conselho Regional de Contabilidade vai ter uma visão geral dos profissionais, um mapeamento, identificação dele, identificação do cenário e ajudar bastante. Muito obrigado.